Uau! Uau! Caldeirão! Adoro! E tem doces! Poupa! Crianças brincando! Meu Deus! Nós estamos presas! Nossa, mas é que a gente vai sair daqui! Socorro! Uau! Quanto socorro! 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 Socorro, Maria! As meninas estão precisando de ajuda! Meninas, meninas! Por que você trancou as minhas amigas sobre o X-Q-Zita? Elas vão ficar aí até você salvar elas! Mas como que eu faço isso? Tá vendo aqui quatro cadeados? Sim, os cadeados eu tô vendo! Mas eu quero saber o que que eu faço pra salvar as minhas amigas! Você precisa encontrar as quatro chaves e aí eu liberto elas! Tchau! Chave? Como vocês não esperam? Tá bom! Eu vou fazer de tudo pra salvar vocês, meninas! Vai logo, Maria! Muito rápido, por favor! Fique calma, meninas! Eu vou fazer de tudo! Eu só não sei como! Ah! Como que eu vou fazer? Maria! A chave está naqueles balões! Naqueles balões? E agora, em qual balão vai estar a chave? Você tem cinco chances! O balão vai estar em uma delas! Boa sorte! Cinco chances? Só! Tá bom! Eu vou precisar de muita sorte! Galerinha, me desejem sorte! Sorte! Eu vou explorar primeiro esse! Um, dois, três! Ai, meu Deus! Não tive sorte! Mas agora, eu vou ter sorte! Me dê sorte, esqueletinho! Mas qual desses três? Já sei esse! Um, dois, três e... Você não me deu sorte, esqueletinho! Eu vou... Naquele roxo! Não tive sorte! Agora, só faltam... Dois! Ai, agora e agora? Que tal esse? Você me enganou! Você não me deu sorte? Coisíssima nenhuma! Mas agora, vamos no meu último! Esse aqui! Que sorte que eu tive no meu último balão! Vamos lá libertar as meninas! Espera! Não posso salvar as meninas agora! Agora, essa é só a primeira chave! Eu preciso achar as outras! Aonde tá aqui? Aonde? No calneirão! Aqui dentro! Mas aqui, eu não posso colocar a mão! Porque tem muita fumaça! Com o bicho e tudo! Será que tá aqui? Não está! Nessa daqui, só pode... Ai! Negócio, meu lequeiro! Eu! Ai, meu Deus! Eu não aguento! Procurei! Demorou! Demorou! Mas achei! Agora sim! Faltam apenas... Duas chaves! Uhul! Eu vou conseguir salvar as meninas! Olha! As chaves receberam tudo e que tem alguma coisa de Halloween! Então... Só pode estar aqui! Vem! Tem alguma coisa aqui! Eu esqueço! Ai, meu Deus! Que surto! Ainda bem que é só brinquedo! Aqui não tem mais nada! Só me resta... Aquela bruxa! Tome a bruxa! Ah! Você gosta de mim? Você gosta de asas? Não tem mais nada! Candy! Doces! Eu não quero doces agora! Eu só quero a chave pra salvar as minhas amigas! Hum! Se ela disse doces, as chaves só podem estar ali! Vamos ver... Muito obrigada, dona bruxa! Nyami nyami! Tchau, tchau! Dona bruxa! Eu rodei a minha casa inteira procurando a quarta chave! Eu rodei a minha casa inteira procurando a quarta chave! Eu só vou te dar ela! Eu só vou te dar ela se você me trazer muitos doces! Ai, meu Deus! Dona bruxa, você não sabia que não pode ficar comendo muitos doces? Eu até posso trazer pra você! Mas não se esqueça de escovar os dentes depois! Combinado? Tá! Tá bom! Só temos doces! Como eu tinha falado pra dona bruxa! Doce! Não é problema! Vamos levar um monte desses! Prontinho! Eu só espero que a dona bruxa tenha me escutado! E Tito coma muitos doces! Faz mal pros dentes e pra barriga também! Caiu alguns no meio do caminho! Mas não tem problema! Atida na bruxa! Agora sim! A chave que faltava! Ipi! Eeeeee! Vem! 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 Que bom, Maria! Que você conseguiu salvar a gente! Isso mesmo! Vem! Vem! Ahhh! Que bom, amigas! Que vocês estão livres! Hehe! Beijo, beijo! Tchau, tchau! Tchau!